Música Hoje no Sky em Guaxupé tem ensaio do João Paulo Molino. No Peixe Frito em Guaxupé tem show de Luara Salles, às 21h30. Em Muzambinho, Bodegas Music Pub traz o cantor Maurício Fará. Neste sábado acontece em Alpenas a maior cervejada universitária do Brasil, o Velório do Carneiro, a partir das 13h15, no Parque de Exposição em Alpenas. Neste sábado também tem a dupla Bruno Ivanucci, mais o DJ Fernando Live, às 22h, no Bodegas Music Pub em Muzambinho. E o DJ Internacional Scassi se apresenta em Mojimirim, na AABB, neste sábado. Em Guaxupé, no sábado tem teatro, a peça, Nina num show nada a ver, acontece às 20h30, no Teatro Municipal. Neste domingo, em Guaxupé tem Sunset no Sky, com Gil Matos. Em Itapiratiba, o pesqueiro SJ traz a dupla Everton, César e Murilo. Agora que Don e Letty estão em lua de mel, Brian e Mia se retiraram do jogo, e o restante da equipe foi exonerada. O time segue com uma vida normal, mas quando uma mulher misteriosa seduz Don para o mundo do crime, ele parece não conseguir escapar, e a traição das pessoas próximas a ele fará com que todos sejam testados de uma forma como nunca antes foram. Das margens de Cuba e as ruas de Nova York para as planícies geladas do Mar do Ártico, nossa tropa de elite cruzará o globo para impedir que um anarquista desencadeie o caos, e tentará trazer para casa o homem que os tornou uma família. Nesta nova aventura completamente animada de Smurfs, um mapa misterioso leva a Smurfette e seus melhores amigos, gênio, desastrado e robusto, a uma empolgante e divertida jornada pela floresta proibida. Um lugar mágico e repleto de criaturas incríveis, para encontrar uma misteriosa vila perdida antes que o malvado feiticeiro Gargamel o faça. Embarcando em uma viagem cheia de ação e perigo, os Smurfs estão no caminho que leva à descoberta do maior segredo da história Smurf. Os Smurfs e a Vila Perdida Em Guardiões da Galáxia 2, da Marvel, os Guardiões têm que lutar para manter sua família recém-descoberta unida, enquanto desvendam o mistério da real ascendência de Peter Quill. Música Música